Marcelo Novaes Pocket Show, ponto de partida Apoio, Prefeitura Municipal de Petrolina, Secretaria Executiva de Cultura, Lei Aldeblanque, Prêmio de Cultura. Guitarrista desde os 13 anos de idade, arranjador e pesquisador com ênfase na música pernambucana, pela qual tem profunda afinidade e admiração. Tem sua trajetória marcada pela diversidade musical e passagem por várias bandas. Produziu de forma independente o primeiro álbum solo intitulado Ponto de Partida, composto por 12 músicas, contando com Cássio Cunha, Bateria, e Nando Barreto, Contrabaixo, músicos da banda de Alceu Valença nas gravações, com participações de Fred Andrade, Paulo Rafael e Renato Bandeira, lançado em dezembro de 2018. Sejam bem-vindos ao Pocket Show, ponto de partida. Música 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 E aí E aí rapaziadas Beleza Um dia felizíssimo aqui pra mim Tá gravando minha participação Pro CD do guitarrista Música E irmão Marcelo Novaes Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto